Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu trouxe para vocês, olha só, esse vidro aqui, feito com biscuit, para o dia das mães. Gente, é que nem eu falo no vídeo ali, eu não sou profissional em biscuit, na verdade, eu tenho feito alguns, acho que uns dois meses aí, eu tenho feito algumas peças com biscuit, estou apaixonada. E assim, o foco do canal desde o início foi mostrar para você que mesmo você não tendo experiência, você pode fazer o que você quiser, né? E esse vidro aqui, gente, você ainda pode fazer e vender para o dia das mães, porque é muito fácil de fazer, ou até para apresentear alguém, né? Então, gente, está aqui o vídeo, não ficou muito longo, basicamente assim, para poder pegar as dicas das rosas. E a dica dessa base aqui do vidro está na diquinha de sábado, que está ali também nos vídeos ali, é só você clicar ali no canal, você vai achar. E eu gostaria de dizer para você, agradecer vocês, porque nós chegamos nos 3 mil inscritos. Pois é, gente, eu gostaria já ter vindo antes para agradecer, mas não deu. E assim, ó, na próxima semana, porque essa semana ainda a gente tem mais um videozinho de dia das mães, na próxima semana a gente vai ter um especial de 3 mil inscritos, que é todo sobre decoração de casamento. Então, fica ligadinho aí, não deixa de curtir aí o canal. Você que está passando por aqui mesmo, sem querer, se inscreve no canal. Se você gostar do vídeo, compartilha aí com as suas amigas, para elas verem também como faz, tá certo? Um abraço, pessoal, e que Deus abençoe a cada um de vocês, porque a força que vocês têm me dado aqui no canal é muito importante para a gente, tá certo? E cada vez a gente vai melhorando mais os vídeos com o seu apoio, tá certo, gente? Um abraço e até o próximo vídeo. Então, pessoal, para o nosso vidro, nós vamos fazer rosas desse jeito aqui, ó. Eu vou ensinar você as rosinhas, deixa eu focar a nossa câmera aqui. E aí, como eu disse, essa parte aqui a gente tem o vídeo lá no Diquinha de Sábado, como fazer cortador caseiro, e aí você vai deixar o seu vidro dessa forma aqui, ó. Nós vamos fazer uma corrente, as rosas e mais umas florzinhas para colocar aí as folhas. Então, vamos começar, gente, eu quero mostrar para vocês que eu tenho aqui um biscuit branco que eu fiz, né, da massa natural, coloquei um pouco de tinta de tecido branca e vou colocar um pouquinho deste corante aqui, ó, tá? A minha massa acabou, então eu vou ter que fazer uma nova, vamos ver se a gente consegue chegar no mesmo tom. Então, vou mexer, se ficar muito escuro, gente, eu coloco um pouco mais de biscuit branco. Eu vou sovar aqui, ó, sem botar mais nada, eu só vou sovar e mostro para vocês. Então, pessoal, nós chegamos no tom que eu queria, que é o primeiro. Agora, eu vou separar uma parte, mais ou menos isso aqui, um pouquinho mais, ó, desse jeito. Vou reservar essa daqui. Porque com o miolo da minha rosa, ela é um pouquinho mais escura, gente, eu vou colocar mais duas gotinhas nesse pouquinho aqui, ó. Três. Vou colocar três, porque eu quero que ela fique bem forte, o miolo. E aí, você vai sovar novamente. Vou sovar aqui e já mostro para vocês. Aí está, pessoal, os dois tons de amarelo do jeito que eu queria. Agora, nós vamos começar a fazer a nossa rosinha. Então, pessoal, para fazer a nossa rosa, nós vamos começar pela massinha mais escura. Então, se você for fazer rosa ou rosa mais escura, se for fazer azul, azul mais escuro. Ou se for fazer toda de uma cor só, também pode. Solvei minha massa. Eu vou dar uma esticadinha nela aqui na mesa. Gente, a gente sempre faz uma bolinha, tira toda a rachadura da nossa massa. Eu vou deixar a minha aqui um pouquinho fora, porque eu quero que ela fique um pouquinho mais firme. Vamos esticar ela aqui, passar um cremezinho na bancada aqui. E vamos esticar a nossa massa. Ah, antes de esticar aqui, gente, já vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar uma bolinha, mais ou menos essa quantidade aqui, ó. Faz uma bolinha. Ui! Olha, e aí eu vou fazer uma coxinha. Desse jeito aqui, ó. Não precisa ficar tão alongada, gente. Vamos colocar aqui no palitinho, ó. Você entra com o palito girando. Eu vou fazer dois aqui para a gente ver como faz. Vou fazer de novo, ó. Aqui é indiferente, tá, pessoal? Mas acho que umas duas gramas de... Para quem vai pesar aí, umas duas gramas já dá. Aqui está. Coloco o palito girando dentro do miolinho da nossa rosinha. E aí eu vou continuar abrindo a nossa massinha aqui. E aí eu vou continuar abrindo a nossa massinha aqui. Uma rosinha dessas que nós vamos fazer. Eu já vou fazer duas. Mas para cada uma a gente vai cortar quatro disquinhos. Aqui eu separei um disquinho de... Um cortador de dois centímetros. Quatro. E já vou cortar para outra também. Que eu vou mostrar duas para vocês verem como eu monto. Vou tirar esse restinho da massa aqui, ó. Agora a gente vai vir dando umas beliscadinhas na volta de toda a pétala para ela perder esse arredondado. Ela vai ficar mais achatadinha desse jeito. Vou fazer isso em todas. Modelei todas e coloquei em cima de um pedacinho de EVA. Agora vamos montar o miolinho. Como as duas massas estão fresquinhas, mas eu nem vou passar cola. Você vai colocar ela abraçando o miolo aqui, ó. Desse jeito. Abraçou. Aí você vai vir pelo outro lado aqui e vai colocar outra pétala. E abraça desse jeito aqui, ó. E agora vai ser nesses aqui, ó, do lado. Pode ver, tem um Vzinho. Vai ser ali que vai a pétala. A pétala perde a forma mesmo, gente. Essa é a intenção para que a rosa fique com ar natural. Olha só. Agora nós vamos nesse outro ladinho aqui. E tá prontinho o nosso miolo. Vou deixar ele aqui. E depois nós vamos dar uma beliscadinha, mas vamos deixar secar um pouquinho essa massa. Vou fazer a mesma coisa para vocês verem no outro miolo, para pegar bem a ideia. Ó, abraça de um lado. Abraça do outro lado. E lá onde tá o Vzinho, ó, você vem e encaixa a outra. E do outro lado, lá onde tem o Vzinho, você vai encaixar a outra. Vamos deixar secando ali um pouquinho, enquanto a gente abre a massa de cor clara. Essa aqui. Vou abrir ela e já mostro. Agora eu tô usando um cortador de 3 centímetros para cortar. E vamos cortar... Na verdade, essa massa aqui não vai ser suficiente, mas vamos cortar oito disquinhos para cada rosa. E aí você vai fazer a mesma coisa, beliscar a beirinha dela para deixar mais natural a pétala. Vou fazer aqui em todas elas o mesmo processo, ó, belisca. E vamos fazer todas. Agora, com todas as pétalas prontas, você vai colocá-la na sua mão dessa forma aqui, ó. E vai juntando as pétalas, uma do lado da outra. Desse jeitinho aqui, ó. Dá uma pressionadinha na junção delas, ó. E junta as oito pétalas dessa forma aqui, gente, ó. Deixa eu arrumar aqui a minha, ficou bem comprida aqui. Deixa eu ver. É, mais uma aqui. Pronto. Olha só como ficou, ó. A tirinha. Você vai vir com o miolinho e vai colocar aqui, ó. No meio desse daqui. Vamos fechar ela aqui, ó. E vamos só vir girando dessa forma aqui, ó. E aí você vai apertando e ela vai se abrindo. Daí você vai virando as pétalas, ó. Ai, desculpa, gente. Ó, você vai abrindo. Eu vou fazer outra já pra vocês verem, que eu acho que agora eu tirei bem da câmera. E aí você vai fazendo dessa forma aqui, ó. E aí você vem e dá uma beliscadinha na... Nas pétalas, ó. Desse jeito aqui. Olha como ficou a nossa rosa, que linda. Ela vai ficando um pouco diferente conforme a forma que você vai fazendo, ó. Aí você vem girando ela aqui, ó. E ela vai partir e vai sobrar um pedacinho de... Eu vou cortar a minha aqui pra mostrar pra vocês. Você pode vir aqui atrás, ó. E cortar esse excesso. Porque como a gente vai colar no vidro... Olha. Vou fazer a outra aqui pra vocês verem. E aí, pessoal. Se vocês quiserem que ela fique mais frouxinha, você vem colocando mais folgadinho aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Que eu deixei pra depois e naquela ali eu não fiz. Você vem e dá uma viradinha com o dedo aqui, ó. Nas pétalas do... Do miolo, ó. Ele vai ficar mais abertinho. E aí você pode fazer a sua rosa, ó. Mais... Frouxinha. Pra ela ficar maior. Você vem ajeitando aqui, ó. Dessa forma. Aí você vem e faz aquele processo de dar a beliscadinha nas pétalas aqui, ó. Que dá um ar bem natural pra rosa. Eu penso que flor, gente, ela não tem que ter uma regra. Porque ela tem que ser natural. Cada uma sai de um jeito. Ó. E você vem com a... Com a tesoura dessa forma. Não precisa nem tirar o palito. Só cuida pra não cortar o palito lá atrás, mas... Ó. E aí você tira aqui, ó. E tá aí a rosa pronta. E grudada na tesoura. Não, consegui. Tá certo, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Eu fiz o máximo pra você entender. Agora eu vou pegar e vamos colocar no nosso vaso. Antes disso, nós vamos colocar na extrusora. E vamos tirar uma correntinha. E aí eu vou dar uma dica pra vocês que não tem a extrusora, como fazer essa corrente. Então, pessoal. Nós vamos precisar de três bolinhas, mais ou menos do mesmo tamanho, pra gente calcular mais ou menos. E você vai fazer uma tirinha. Você vai alongando ela, procurando deixar o mais... Deixando o mais parelhinho possível, tá? Eu vou fazer só desse tamanho aqui, mais ou menos grossinha. Eu vou fazer as outras. Feita as três tirinhas, nós vamos posicionar uma do lado da outra. A minha não ficou muito parelhinha, gente. Vou colocar aqui uma do lado da outra, dessa forma, e vou colocar uma em cima aqui, ó. E vai ficar desse jeito aqui, pessoal. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos girar uma mão pra um lado e a outra pro outro, desse jeito aqui, ó. E aí você vai ajeitando pra ela ficando toda igual. Olha só. Bem parecida, só que a minha já secou, então ela tá um pouco menor, mas bem parecida com a que foi tirada na extrusora. Tá certo? Então, pessoal, vamos fazer aqui a nossa folha. E aí eu tenho o cortador da Blue Star, mas eu não vou usar, porque às vezes você aí na sua cidade não tem, e você quer fazer aí já pro dia das mães. Então, eu vou ensinar um jeito de fazer sem cortador, tá? Vamos cortar aqui o nosso biscuit com a tesoura. Eu vou cortar um retângulo aqui, ó. E aí você deve ter na sua casa um arranjo artificial que tem alguma folha, ó. Eu tenho essa aqui, por exemplo, eu tirei a folha e ficou o galinho desse jeito aqui. Eu vou vir e vou colocar ele aqui, ó. Vou dando uma pressionadinha. E aí ficou a arranhadura da minha folha aqui, ó. Olha só. E aí o que que eu vou fazer? Vou vir com a tesoura e vou vir da ponta até a outra ponta do nosso biscuit, cortando meio arredondado assim, ó. É bom deixar o biscuit secar um pouquinho, gente. O meu ainda tá mole e ele fica grudando aqui na tesoura. Olha, de um lado. E do outro. Daí eu vou tirar aqui só pra ajeitar. Olha como ficou a folha. Daí você vem dando umas leves beliscadas aqui na beirinha, ó. Pra trazer pra fora. Do outro lado a mesma coisa. Ao contrário, né, gente? Senão a gente vai fazer elas ficar caindo pra baixo. E aí você pode dar uma... Se você quiser que ela fique com mais ranhadura, você de repente pode posicionar aqui. Pra colocar mais nervurinhas aqui na nossa folha. Olha só. Acho que agora ficou melhor. E aí você dá uma modelada nela pra ficar com movimento. E olha que linda que ficou. Vou fazer todas as outras. Então, pessoal, vamos pra montagem do nosso vidro. Que na verdade é bem simples. Mas é uma dica. Ah, e eu fiz aqui, ó, com três pétalas daquela redonda de dois centímetros. Eu juntei e fiz mais umas florzinhas pra colocar aqui na volta do nosso vidro. Vamos começar colocando a nossa corrente aqui, ó. Vou centralizar ela. A gente organiza ela aqui, gente. Já vai colocando a cola e vai prendendo. Deixa eu pegar a cola aqui. Eu não tô enxergando muito bem aqui, então vou virar. Vou colocar nas pontas aqui, que ele estando firme, e eu vou colocando no resto. Vou colocar aqui em cima também. Se ficar uma sujeirinha de cola, depois a gente limpa com lenço umedecido. Olha como ficou. Ajeita aqui, ó. Não vou me preocupar com a cola agora, gente, porque como nós vamos colar as flores, ainda vai sujar um pouco mais. Vou começar colocando as rosas. Como eu tenho essa emenda aqui, eu não vou fazer um laço, nada. Eu vou colocar essa primeira rosa já aqui pra cobrir essa emenda, tá certo? Vamos ver a parte dela que vai ficar melhor aqui. Acho que é assim. Vamos colar nossa rosa. Tô usando a cola branca. E aí eu vou posicionando as rosas aqui, gente, ó. No entorno pra ver como vai ficar bonita, né? Olha só. Essa aqui parece menor, vou colocar aqui, vou colocar essa grande. A gente colocando todas aqui, ó, visualiza como ficou e aí passa a cola. E é bom, gente, deixar secar bem. As que eu tinha feito a primeira estão bem sequinhas, estão ótimas pra trabalhar. Já as outras não é tão bom assim, né? Então, se você puder deixar secar, é melhor. Olha como ficou. E aí nós vamos colocar umas florzinhas aqui no meio, ó. Vou colocando aqui. Olha como vai ficando o nosso vidro. Lembrando vocês, gente, que eu não tenho prática. É o meu primeiro vidro, na verdade, que eu tô fazendo. Mas eu já tô fazendo biscuit há alguns dias aí. E eu me encorajei. E como o foco do canal é esse mesmo, eu vou mostrar pra você que não pode ter medo, tem que tentar arriscar. Tá aí, gente, ó. O meu primeiro vidro. E agora nós vamos colocar as folhas. Dessa forma aqui, ó. Vou colocar uma aqui assim. Vou arrumar aqui agora, só um pouquinho. Pessoal, resolvi diminuir o tamanho da minha folha. Então, a mesma coisa, ó. Eu posicionei ela aqui agora, ó. E vou... Vou colocá-la dessa forma aqui. Olha como vai ficar. Vou colocar todas as folhas, colocando assim, ó. Com a cola da mesma forma das rosas, das florzinhas. E aí está, pessoal. Olha como ficou lindo o nosso vidro. A mãe vai adorar, né? Eu duvido, mamãe, que não vai gostar de um vidro desse aí pra guardar bolacha. Ou o que quiser, macarrão. Eu vou botar a tampinha pra vocês verem. Então, pessoal. Olha só como ficou o nosso vidro. Eu espero que você goste. Se gostou, já deixa o seu joinha aí, tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.